O mundo que eu quero ser, a amizade. Não há dinheiro que compre a verdadeira amizade. Cultive amor e carinho, femei a fraternidade. Ter amizade me deixa contente, até quando estou doente. Meus amigos me ajudam e logo fico sorridente. Quando estou sozinha e tenho vontade de chorar, lembro que tenho muitos amigos e o sol volta a brilhar. Quem tem um amigo, tem um grande tesouro. Pois amizade verdadeira, como disse o poeta, é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Amizade na tristeza me consola, no frio me aquece. Está comigo a qualquer hora e na minha vida permanece. A amizade é algo para se guardar, algo para se valorizar, algo para se conservar, algo para nos sustentar. Amizade, é isso que eu quero guardar. Amizade, é isso que eu quero guardar. Amizade, é isso que eu quero guardar. Dias melhoris pra sentir.